E aí pessoal, tudo bem? Quem quer falar do Arthur? A gente vai começar a continuação do nosso game dos maguinhos. Dungeons & Dragons, Shadow over Mistarron, vamo lá. Ah, não vou comprar nada não, não sei usar o Zicle mesmo, vamo lá. Partiu, vamo pra briga, a gente ganha mais. E a gente não lembra os controles, nem eu sei que lancei os controles. Eu sou o verdinho, então... Sim, vamo lá. Vamo lá. Uma pedra preciosa, uma pedra mágica. Dentro da caverna. Do Rafael, o imortal. O Rafael lá da... Nossa, estão 50, 60 andares pra baixo. 70, 80, 90... Tem que fazer alguma coisa ou ele para sozinho? Tá. Morremos. Morremos. Morremos? Morremos. Ah, não. Nossa senhora. Tá, coloca aqui, ataca aí. Toma. E agora bota... Bota nesse aqui mesmo. Pode ser. Vamo lá. A gente vai lutar no fogo então. Estágio 9, vamo lá. Muita troca... Qual que ataca? Ah, aqui ó. As... Vamo lá. Magia do peido. Que nojo. Do foguinho. Eu sei que ele fez uma magia aqui. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Ah, que pedaço. Aqui as magias. Aqui as porradas. Ah, tá lá lá. Matamos. Caminando. Eu vou matar esse aqui ó. Ah, bota de fogo. Olha que os bichinhos que são tudo de fogo né. Ai, ai eu vou morrer. Oh, mendigo. Oh, mendigo. Pega, pega, pega. Adquiramos. Adquiramos. Mata, toma. O que é que eu sei? Sabe, chucá. Sabe, eu matei. Vamos lá. Matando esse mendigo. Goblin. 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 Meu Deus. Morri. Start. Qual Start? Que Deus? Meu deus, meu deus, da água né? Ah mistura. Qual que é o seu poder aqui? Ah vai, tem todos os botões para usar ainda. Aqui, quatro. Peido atômico. É, onde é que é o meu estar com Deus? Aqui. Aqui. Aqui é o meu bichinho. Para tocar de coisinho. Aqui. Não, esse aqui. Vou pegar esse elétrico. Nem sei o que eu estou fazendo. É tu mano. Cuidado aqui, olha a situação. A Nina que só... Ah, para de me bater. Para de me bater, meu deus. Ah, ataque de chão. Hold, diamante. Não é do seu tempo, tá? Isso aí é do seu poder de subir. Ah, mas eu sou muito ruim no ataque, pelo amor de Deus. Só na magia. Bem na borda de mim. Certo, 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 certo. Oh, não faz nada. Tem que usar a magia. Tem que usar a magia. Tem que usar a magia. Eu fui. Ah, vamos lá. Hold, 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 hold. Cuidado que ele tem um pontinho de vida ainda. Apontamento. Ah. Eu? Olha. Eu, 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 eu. Não foi nada. Peguei. Vamos lá. E das mina. Como que eu falo para ele trocar aquele? Ah, ele trocar é teu, eu não sei. Ah, está desperdiçando ataque. Nem, nem. Só caminho. Ah, vamos para cá. Está vindo alguém? Aí, foi. Olha. Olha, tem um baú. Vai lá pegar. Pegar um que cagou. Não. Flames, salamander, peido atômico. Preciso da minha magia. Agora está. Peido. Não, não. Fogo. Não, está quando puxar errado. Não. Meu bichinho travou. Peido atômico. Ah, agora sim. Mas esse ataque parece que não faz efeito nele. Usa um ataque que não seja um ataque de gelo ou alguma coisa do tipo. Ah, não calma. Eu espero levar um próximo comandante. Eita burra, né? Esse ataque tem que ser próximo. Que quinhora. Corro. Vamos lá. Ah, meu querido trocar, eu vou levar before. O que é isso? Alguma coisa? O que é isso? Ele foi super efetivo Esse cachorro também que não... Não vamos dar chance também Tá na magia Caralho DECIDEMO Tá no meu pesquinho de vida O que é isso? Acabou minhas magias Ah, ele tem... Não, tem uma estresse Agora fica tudo certo Essa é a magia que eu tenho que chegar perto É fogo ou não adianta? Vamos ver Eu preciso... Eu só estou com uma magia Ah, não vi Vou virar isso aqui mesmo Ah, a magia é mágica Ah, a magia de água é efetiva Qual é a magia de água? É uma chuvinha aí Água e elétrica Ah, já era Mais uma fase? Bob Cadê? Olha o cachorro Ele está se bobeando ainda Ih, não terminou? Ah, não tinha terminado Vemos do flame salamander Salamander de fogo Quero comprar... Quero comprar isso Então vou comprar Já recuperar minha vida For Vamos lá Então Um castelo voador Não é um castelo voador literalmente É um castelo Parece o castelo do Bowser Que está voando É Um castelo aéreo Estou usando cristal com alguma coisa Um portão Peguei, pega, pega Peguei 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 Não, ali vai sair os mendigos Ele dá para entrar? Dá para entrar? Dá para entrar? Dá para entrar? Dá para entrar Dá para entrar Daquele bicho lá Do super herói Lá Tem um fogo A água Lá É Vamos lá Aqui Tem cena de porrada mesmo Tem a mira aqui Meu Deus Tem cena de porrada Alô Tu viu? Fiquei no ar Strike Sub Strike Nossa, onde tem o dinheiro? Mata, 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 mata Mata, meu Deus Os Wink, os Dos vilãos Quando eles passam no fogo Eles não pegam fogo Só a gente Aqui não tem mais nada? Deixa eu ver A minha Só isso Ah, está ali Ah, só para matar os loquinhos A gente está aqui entrando nas portas E... Limpando a sala Vamos quebrar essa aqui Não Esse aqui... Não Aqui, ó Ai meu Deus Ai meu Deus Vocês virão aqui são forte Será que é aquele vilão que a gente derrotou antes? Ah, tu já morreu Mexe O que é isso? Tu soltou os pedrezinhos Será que vai ser o vilão aquele que a gente derrotou em outra fase lá? Ah, aquele que fugiu? É Olha os cachorros Os cachorros de plantas Vou usar essas bolinhas para essa pele guiar Olha essa bomba Entrei aqui sem querer Entrei aqui sem querer Como é que foi dentro? Falou ali Entrei Olha aqui Nossa senhora É o mesmo? É o mesmo? Pau nele Pau nele Pau gente Pau Esse aí é ruim Você tem que mirar nele Toma Atômico Pau Tão subindo mais caro Agora sim Cadê a vida dele? Não tem vida Pera Vai subindo Vem subindo Eu consigo Vai Tá bom Vem cá que vou acertar ele agora Tô indo Ah, agora apareceu a vida dele Quem tá atrás? Ai Toma E deixe seu like e se inscreva no canal É importante Toma Toma É De que drama Eu vou deixar o link daquilo que está fazendo espera aí Oh Lolo Oh Ah Ele vai me amarrar Ah não é certo De que drama É Já gastei tudo peido atômico peido atômico combinação o peido atômico deixa ele tonto agora as magias peido atômico ele deixa tonto já ta numa barrinha de vida vamos lá vai passar dessa parte nossa ele ta rápido agora bem na hora que ia fazer acertei pera ai fica ai fica ai vai 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 e mais combina peido atômico eu não to consigo pego 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 cara de chefão pego esse é o chefão, será? não, tem um caso não adianta tem que ser assim na porrada mesmo ai me comeu morri vamos lá, vamos lá peido atômico peidinho tu cuida do chefão, tu cuido dos gnomos aqui ai ai, melagem mano aqui é a vida dele não tem nem a mesma magia tem magia ainda? tem, porque eu morri agora eu voltei então vai caraca magia mesmo que tu sem nada só comer bastãozinho to apanhando das caveirinhas ai vamos lá to tirando a vida dele ai meu deus essa mordida dele é muito forte morri de novo cuidado que essa mordida dele é muito forte tranquilo meu deus olha isso ai eu vou no ar peido atômico vamos lá vamos lá vamos lá to quase lá peido atômico vamos to quase lá mata Batei Batei Peguei tudo Epa tem mais Os bichos estão vivos ainda Peguei Certo pessoal e agora Deixe seu like e se inscreva no canal Mais uma fase passada, certo pessoal Tchau para vocês Fala galera Continuando a indicação dos nossos canais parceiros Chegamos da vez no DimáximoGames Cara parceiro recente nosso aqui, tem bastante gameplay O último lançamento dele aqui, os Watch Dogs Game, assim ó, surreal, muito bacana Tem também gameplay do Last Guardian, Final Fantasy Certo pessoal, se inscreva no canal do cara e ativa o sininho O cara tá quase nos mil, vamos ajudar ele a chegar nos mil, certo? Não crescer, quero dizer que nem ele, chegar nos mil Próximo parceiro que eu vou indicar agora pra vocês É o Extreme Gamer Pra quem lembra, ele é também, é o canal secundário do nosso Danger Games Uns vídeos anteriores eu andei divulgando ele, agora tô trabalhando com outro canal secundário Segunda, quinta e domingo, vídeos novos Por enquanto baseado em Dragon Ball, vamos curtir as novidades dele Aqui ó, produção em massa, 3, 2 horas Ele tá começando agora com o canal secundário, vamos ajudar ele Vamos tentar fazer, pelo menos essa semana, botar 100 inscritos Se inscreve e ativa o sininho, muito importante Próxima indicação é o Almeida Gamer Almeida Gamer aqui também, só com jogos aqui ó Gráfico 100%, Flash Royale, Need for Speed Hot Wheels, né? Não é só carrinho de Hot Wheels também É jogo também, Rise of Tomb Raider Certo pessoal, se inscreva no canal do cara Ativa o sininho, muito importante Vamos ajudar ele a chegar nos 200 Eu cheguei a pouco, vamos ajudar o cara também Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês É o Emular Games Emular Games também ó Canal parecido com o nosso, jogo clássico, jogo bacana, jogo em flash Jogo divertido Temos aqui agora, alguns dos últimos games que ele lançou aqui ó Foi uma versão do Street Fighter Alpha Desculpa, Ultra Street Fighter Com as moças aqui ó Com os uniformezinhos bem atraente Quem quiser curtir, é bem bacana, agradável aos olhos Tem também Street of Rage, Magic Rampage Tem uns joguinhos aqui ó Brief Karate Polosh Bem bacana, certo pessoal? Twist Metal, baita jogo de Playstation Se inscreva no canal do cara Não se esqueça aqui ó Ativa o sininho E se inscreve ó Deixa bom ajudar o cara a chegar nos 200 escritos também Próximo Próximo não é um só, são vários É uma liga A Liga da Justiça Nossos parceiros aqui de Gameplay também Ele não é só um canal de Gameplay ó Também tem vlogs também bem bacana Dead Island, Call of Duty A Liga da Justiça jogando aqui Bastante coisa legal Fifa 2017, Call of Duty, Need for Speed Resident Evil 7 Caramba, tô louco pra jogar esse jogo Overratch também Se inscreva no canal desse cara ó Ativa o sininho Vamos ajudar eles a chegar nos 600 Estão quase lá Certo pessoal? Tá aqui o pessoal da Liga ó Vamos ajudar o pessoal O pessoal participativo Vocês não vão se arrepender E por fim pra hoje finalizando Vamos sair um pouquinho da Gameplay Chegar nos desenhos Que não muda muito o nosso O pessoal que curte É o canal dos desenhos literalmente Eu vou ensinar vocês a fazer um desenho bem bacana Se inscreve no canal do cara Ativa o sininho Vamos chegar a ajudar ele pelo menos Por enquanto nos 1200 Depois vamos evoluindo O cara aqui ó Tem canal, ele divulga o canal Ele ensina a fazer ó O desenho do PC O cachorro do PC Siqueiro O Batman estilo desenho Cogumelo, Naruto, Sonic Certo pessoal? Pokémon Dragon Ball Se inscreve no canal do cara É bem bacana O cara também é bem acessível Não esquece de ativar o sininho Muito importante para as parcerias Um aviso também sobre as parcerias O meu espaço para a descrição dos vídeos Tá ficando curto Então o que eu vou fazer? Por enquanto as parcerias vão ficar limitadas Aos que já estão lá Aos poucos eu vou fazendo o filtro Ver o pessoal que ativa Ver o que não é Vou adicionando os novos Mas não vou deixar de fazer a indicação Só o link mesmo Os mais antigos tem preferência Os novos A medida vão chegando Certo pessoal? Se inscrevam Sejam participativos Que o pessoal vai aparecendo Se inscreve Deixe seu like E tchau para vocês